Os Correios vão realizar o leilão de 61 mil itens que não foram entregues aos destinatários ou devolvidos ao serviço de transporte. Qualquer pessoa pode participar da venda pública desses objetos, que é feita de maneira online. Na lista de produtos leiloados estão itens pessoais como camisetas e sapatos, além de objetos para casa e escritório. São pneus de carro, capacetes, brinquedos e aqueles mais desejados, os eletrônicos, como celulares, computadores e videogames. Ao todo, são 61 mil itens que não foram entregues aos destinatários ou devolvidos ao serviço de transporte de encomendas. Os lances desses objetos vão de R$ 1.300 a R$ 85 mil. Nosso certame será realizado mediante o uso da ferramenta do Banco do Brasil, licitações E, no formato eletrônico, onde qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica podem participar, desde que tenham acesso ao sistema. Para participar, é preciso fazer um cadastro gratuito na plataforma E do Banco do Brasil. É por esta ferramenta que serão feitos os lances e as disputas, tudo online. Serão ofertados 10 lotes, onde são indivisíveis. Então, a pessoa que der lance para um lote é o lote todo. Não serão aceitos lances para itens específicos dentro de cada lote. O leilão dos Correios será na próxima segunda-feira, dia 27.